Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa saia de festa junina. Foi a Júlia Pereira que me deixou um recadinho pedindo que eu fizesse alguma ideia, alguma coisa pra gente usar numa festinha junina. Então, Ju, obrigado pela sugestão, tá? Eu fiz essa sainha, eu espero muito que você goste. Eu fiz ela usando uma bermuda jeans que eu tinha aqui. Gente, é super fácil de fazer. A gente vai precisar só de uma bermuda jeans e uns tecidos assim bem coloridão que você tiver. Eu tô usando esse aqui, eu paguei 6 reais no metro dele. Ele é super baratinho, gente. Eu tinha comprado pra fazer uma cortina na minha cozinha e acabou ficando aqui. E aí eu falei, nossa, ele é bem colorido, vai dar certinho pra fazer essas coisas de festa junina, né? E daí, ó, você pode recortar assim, ó. Eu colei, porque depois eu quero usar essa saia, né? Então aí é só você tirar. Eu não costurei esses detalhezinhos, ó. Eu coloquei um aqui também, ó, no bolso aqui atrás. Aí depois eu vou tirar ele e vou usar a saia, gente, normal, porque ela ficou tão bonitinha. Então, é... Pra quem quer aprender, vamos assistir o passo a passo. Então, gente, ó, eu peguei a bermuda. Aí você vai ver aqui certinho, ó, atrás. A gente vai medir. Sente assim na frente pra gente não cortar o bolso, tá? A gente vai fazer um risco ali, uma marcação. Ver direitinho pra não pegar o bolso da parte de trás, tá? Aí eu com um giz, eu vou fazer uma marcação aqui, que é onde a gente vai cortar. É bem aqui nessa costura, na parte de baixo, ó, da bermuda, tá? Aí você faz um risquinho aí, ou com uma caneta, ou um giz mesmo. E aí a gente vai cortar aqui. Na hora de cortar, cuidado pra não cortar o bolso de trás, tá? Aí por isso que a gente faz essa marcação. Pronto, ó, tô cortando. E ela ficou assim, ela fica super curta. Aí é bom você experimentar, pra ver o tamanho que você vai querer, né? Que ela fica no teu corpo. É, o meu eu vou tá, eu já tô aqui com as faixas, ó, do tecido colorido. O meu eu vou deixar uns dois palmos assim, ó, de comprimento. Que eu vesti ela, né? E aí eu vi que o ideal pra mim vai ser uns dois palmos, mais ou menos, de comprimento, tá? E aí a gente vai colocar o tecido colorido. Aqui antes de eu colocar, eu fiz a barrinha neles. E agora eu vou tá colocando um por cima do outro, ó. Vou deixar um mais fininho. E o outro maior. Aí, gente, ó, você vai colocar assim, ajeitar um em cima do outro. E a gente vai passar uma costura aqui, reta. Pra ele ficar preso um no outro, tá? Aí, ó, enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai costurando um no outro, você vai fazendo umas dobrinhas, ó, no tecido. Pra ele poder ficar franzidinho. Aí fica parecendo aqueles babadinhos, sabe? Aí passa a costura, dobra mais um pouquinho o tecido, ó. Se você quiser dobrar os dois juntos, pode também. Ou se quiser dobrar só o de cima. Ó, aí faz dobrinha. Igual eu tô fazendo aqui. A gente segura e passa a costura. Aí, de novo, a gente vai fazer isso na faixa inteira, tá? E aí ficou pronto aqui, ó, o meu babado. Ficou assim, bem bonitinho, ó. Ele ficou todo babadinho. E agora eu vou aplicar ele aqui na bermuda. Que agora virou uma saia, né, gente? Então, eu vou passar uma costura reta aqui. Pronto, a gente vai fazer isso na saia inteira, tá? Se você não tiver um retalho, assim, um tecido tão comprido, igual essa minha faixinha, é só você juntar uma na outra. Ó, aqui, ó. Já ficou pronto, eu já costurei, gente. E ficou super bonitinho o acabamento. Ficou assim. Ficou muito lindo. Até eu me surpreendi com o resultado. E agora, se você quiser deixar ela mais com carinha de festa junina, é só você cortar uns retalhozinho do tecido que sobrou. E pode colar aqui no bolso ou costurar, se você quiser. Eu fiz aqui dois de coraçãozinho, só pra dar uma ideia pra vocês, ó. Aí pode colar ou costurar. Pode ser quadradinho também, o que você achar que vai combinar aí melhor, tá? Com o seu estilo. E aí ficou assim, gente, ó. Eu experimentei ela agora pra vocês verem como que ela ficou no meu corpo. Eu gostei demais. Ficou super bonitinha. E a gente não vai gastar praticamente nada pra fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, me escreve aqui. Ou lá na página no Facebook, que o link vai estar aqui embaixo, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.